Eu tenho observado você me observando Sei que tentei disfarçar, eu gostaria de falar Vermelho fico ao te ver, só quero esclarecer Sei que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Que me quer, saiba que eu te quero também Já faz o tempo que eu tenho te olhado Mas a vergonha não deixou eu te chamar Será que você pode ler meu pensamento? Ajudaria se você adivinhar Andei sonhando acordado com esse dia Imaginando a gente junto a se beijar Mas isso tá tão longe da realidade Zero atitude, não consigo nem flertar Eu tenho observado Você me observando Sei que tentei disfarçar Eu gostaria de falar Vermelho fico ao te ver Só quero esclarecer que sei Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Poderia escutar os seus problemas Estaria pronto sempre pra te abraçar E nas risadas ser a sua companhia Mas em vez disso a insegurança é o meu par E com os amigos você sempre é assunto Eles dão dicas e até tentam ajudar É com bebida que você vai ter coragem Que a som me serve e atitude eu vou tomar Eu tenho observado Você me observando Sei que tentei disfarçar Eu gostaria de falar Vermelho fico ao te ver Só quero esclarecer que sei Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também Que me quer, saiba que eu te quero também Saiba, saiba que eu te quero também A CIDADE NO BRASIL